Como reparar, uma resposta aos maus tratos e abusos, promovido pelo Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica, reuniu em Lisboa diversos responsáveis de instituições ligadas à Igreja Católica e da sociedade civil. A sessão foi orientada pelo projeto Cuidar e destacou temas como a prevenção e estar atento para detetar e agir, para chegar próximo e reparar. Destaque neste processo do Cuidar foi dado às redes de apoio. Redes de apoio são serviços especializados, é a importância que cada um de nós tem nas nossas famílias, naqueles que estão à nossa volta e nas organizações das quais nós fazemos parte como Igreja e como sociedade. Terminar como começámos, passando esta mensagem de que na reparação, para a reparação integral, que é algo que nós não temos ilusões de procurar que a reparação seja devolver à pessoa que foi vítima de alguma forma de maltrato ou de abuso a realidade que existia antes desta vivência, mas saber que nos devemos empenhar em aproximarmos o mais possível desse momento anterior. A coordenadora executiva do projeto Cuidar realça que a prevenção é feita de pequenas coisas e tem de ser assumida por todos. Tem crescido muito a vontade das organizações de levarem estes temas para a formação contínua dos trabalhadores, ser algo que está permanente e que não é um tema que surge para resolver problemas, mas é um tema que surge não acessório, mas de forma principal na missão da maior parte dos que aqui estamos, com funções e com missões de cuidar dos outros, sejam de crianças e de jovens, sejam de adultos em situação de particular vulnerabilidade, mas também como sociedade do cuidado uns dos outros e das relações entre adultos também. A importância dada também ao recrutamento seguro, à exigência de registros criminais a quem trabalha com crianças e jovens, tudo são fatores determinantes para a redução do risco. O encontro sublinhou também os riscos e as consequências particularmente lesivas e graves quando os abusos ocorrem na infância. É um tipo de trauma que depois deixa tanto impacto na vida das pessoas, que estas pessoas precisam de fazer acompanhamento psicológico para trabalhar estas memórias traumáticas, para se conseguirem ajustar na sociedade, principalmente no que diz respeito, estabelecer relações saudáveis com os outros, estabelecerem relações saudáveis com elas próprias e a conseguirem ter mais funcionalidade na sua vida porque depois também há muitas dificuldades ao nível da regulação emocional, de assumir o compromisso, de conseguirem estar em determinados ambientes, enfim. Nestes casos, o tipo de apoio tem de ser estruturado consoante o tipo de situações de que a vítima foi alvo. Porque muitas das vezes quando falamos de trauma relacional ou deste trauma de desenvolvimento, nós não estamos a falar de apenas uma situação que elas viveram. Elas viveram muitas situações e às vezes não foi só o abuso físico, foi o abuso psicológico, foi o abuso sexual, foi o bullying na escola, foi a rejeição, foi a negligência, enfim. Portanto, isto torna todo este quadro num quadro que os especialistas no trauma referem que se trata de um trauma complexo porque acaba por ter muitas situações para trabalhar. As situações que ocorreram reclamam reparação e ela tem também um profundo alcance cristão. Toda a teologia da reparação tem a ver com devolver à pessoa a sua identidade e a sua dignidade face a um mal que foi feito. Por isso, trabalhar o tema da reparação não como uma coisa leve, mas como algo que tem a ver com a integridade da pessoa toda e eu atrever-me a dizer que de facto a reparação tem a ver com o processo de cura da pessoa e naquilo que é o nosso trabalho postural em termos de acompanhamento de situações de vitimização é fundamental não reduzirmos a reparação a aspectos monetários ou jurídicos, mas termos em conta aquilo que é o acompanhamento pastoral da pessoa toda, de modo a devolver-lhe aquilo que é a sua dignidade. Nós acreditamos que a pessoa pode ser curada. Entretanto, o projeto Cuidar destaca o crescimento da responsabilidade e envolvimento das organizações na proteção de menores. Nós aqui, em concreto no Patricado de Lisboa, tivemos a aplicação de um protocolo com a APAVA e durante este ano pastoral possibilitámos a criação de uma sensibilização geral a agentes pastorais, a catequistas, a outros sacerdotes, a pessoas que trabalham com a IPSS e portanto ao todo tiveram mais de 4 mil pessoas envolvidas nesse processo em termos daquilo que é a criação de uma cultura de sensibilização para o tema. Este encontro insere-se num conjunto de medidas de sensibilização e de boas práticas que têm sido trabalhadas junto das instituições da Igreja Católica e também da sociedade civil que se mostra interessadas.